Bom dia a todos, queria cumprimentar a mesa, imprensa, internautas, galeria. Tendo em vista que o presidente já fez os devidos esclarecimentos, e para que a gente pudesse fazer uma reflexão relativamente a esse projeto 3005, eu assumi o sistema de segurança pública em 97, e na Polícia Civil praticamente não existia nada, tínhamos 62 delegados de carreira, e os delegados que tinham eram daqueles que o governador da época e todos os anteriores apanhavam uma pessoa do povo, davam uma arma, uma carteira e disseram, você é delegado. E nós conseguimos acabar, na época foi difícil, e nós, como não tínhamos efetivo, era muito pequeno, e nós achamos por bem nomear para responder pelo expediente da delegacia, policiais civis e militares na ativa. E assim, graças a Deus, o Maranhão foi o primeiro estado do Nordeste a ter delegados de carreira em todo o estado. Em 97 e 98, veio aquela leva de delegados, muitos delegados, mais de 200, foram formados na Academia de Polícia Federal em Brasília, nós não tínhamos aqui o corpo docente, bem como metodologistas e peritos, e não tinha também a academia, não tinha sequer uma caixa, olha aqui, tem alguma história da academia. Então, nós começamos do zero, em 97, com os policiais, quando assumiram, em 98, todos bem formados, na melhor academia do Brasil, e foi trazido também todo o corpo docente de Brasília para poder preparar o nosso pessoal com a academia. Então, isso foi um fato histórico. E quando nós, não tinha corrigedoria, nós instalamos a corrigedoria, aí que foi trazido também a Polícia Militar, o Corpo de Bombeiro e a Polícia Civil, para trabalhar em um só ambiente, e dali também foram criados os conselhos naquela época, onde, já de início, as categorias tinham representações para participar dos procedimentos administrativos disciplinares. Isso já vem desde que nós estruturamos a corrigedoria. É um fato que já vem isto ao longo de muitos anos, bem como nos estados da federação. Então, presidente, é um fato absurdo, veja bem, tirar as categorias representantes de classe do Conselho, isso já virou-se de forma consuetudinária costume, nós não podíamos voltar a tirar um direito, que já vem ao longo de muitos anos, de ter ali os representantes da classe, para que o que possa ter voz é na hora da votação, ou dos procedimentos, ou para a punição, ou para ser mesmo. É que, muitas das vezes, as pessoas abrem um procedimento, muitas das vezes, termina pedindo o arquivamento, enquanto é demissão, que precisa ter mais cuidado ainda. Muitas das vezes, um policial com 10, 20, 30 anos de casa, e, de repente, perde o cargo, às vezes, por uma coisa pequena, e que ali acabou a vida dele e a família, e que ele não sabe fazer outra coisa, se não for aquilo. Quem é da carreira policial, civil, militar, ou corpo de bombeiro, sabe o que eu estou falando. Agora, também, querer trazer um delegado moderno para comandar a polícia civil, é a gente voltar a 50 anos passados, é voltar atrás. Em pleno século XXI, como é que nós não podemos aceitar ser comandado que a polícia do Brasil, a base, a hierarquia e disciplina. A hora que você bota um delegado moderno, evidentemente, um delegado nível oficial, ele não vai querer se submeter às ordens de uma pessoa moderna, porque a polícia é a base, a hierarquia e disciplina. A mesma coisa, fazendo comparação aqui, na polícia militar, é colocar um capitão, um tenente, um soldado, um sargento, ou um major, um tenente-coronel, para comandar o destino das polícias militares do Maranhão e do Brasil, os coronéis não vão se submeter, hierarquicamente, a ser subordinado a um tenente-coronel. Isso aí é de todas as polícias do mundo, não é só no Maranhão nem no Brasil, é do mundo todo. Agora, querer, o que eu oriento aqui o pessoal, só um segundo para conselhar, é que os delegados, nós não podemos aqui, como deputados, se submeter a um problema pessoal do secretário com a classe. Nós não podemos deixar que a classe toda fique prejudicada e uma coisa histórica, deixar um delegado de polícia que não seja classe especial para comandar uma instituição permanente e a gente querer voltar ao passado. nós estamos em pleno século XXI. E ontem, eu ouvi aquela, aqui na imprensa, com relação aos policiais, foi feita uma visita, quem criou, quem construiu, quem instalou aquele espaço para os policiais com medidas cautelares, que estão ali detidos, ou presos, ou como quer que seja, que ali ainda está em fase embrionária, e na época não tinha. o policial tinha qualquer detenção ou prisão, não tinha onde ficar. E nós construímos aquilo ali na época, em 2000, acho que em 2002, entre 2002 a 97, em 1997. E ali, é para ficar policiais da ativa, para que possa responder um processo administrativo ou penal, ali dentro da instituição, que não tinha. então ali, pelo que eu sei, não tem nenhuma instrução normativa, não sei se já tem, que diga que é proibido entrar um celular, entrar um notebook, na época, eu não sei se tem ainda, se tem alguma portaria dando essa proibição, que na minha época não tinha. A mesma coisa na polícia militar, que também na minha época não tinha, porque os policiais, eles ficam em uma sala, porque aqueles xadrezes da polícia militar, se vocês não sabem, foi construída a minha gestão. Na época de comprar até o crime organizado, em 98, aquelas pessoas de alta periculosidade, não tinham onde ficar. A gente não podia botar na penitenciária, que não tinha segurança. Então, nós fizemos ali na época, foi um esforço concentrado, construímos um xadrez, mas para bandido, não era para policiais, ali que estão com medidas temporárias ali, prisões. Então, ali foi feito, o presídio ali, de segurança máxima, que é onde ali, a pessoa praticamente, dificilmente podia fugir, ficava dentro do quartel. Então, na nossa época também, não tinha nenhuma instrução normativa, e nenhuma ordem, que fosse proibido entrar celular, porque ali, eles são policiais da ativa, eles não foram demitidos ainda. Então, nós temos que ter em mente, que o policial, nas aturas das suas atribuições, no exercício da sua função, pode ter uma prisão decretada, e ele tem um local, enquanto é julgado. Depois que é julgado o processo, aí sim, aí ele possa ser, ser um preso comum, mas separado dos demais presos, como fala a lei da execução penal. Então, são coisas que nós temos que analisar, e eu vi aquele, a imprensa explorar muito, será que tem essa instrução normativa, ou alguma portaria, que proíba a entrada desses equipamentos? Então, isso aí, a gente tem que ver antes, que eu vi muita publicação, e na minha época não tinha. Eu não sei se hoje, as gestões que me sucederam, eles se preocuparam em fazer uma portaria, ou uma instrução normativa, para que fosse proibida a entrada, de celulares, de algum equipamento, para aquelas pessoas que estão ali, detidos, e que são policiais. Até enquanto eles não são demitidos, ou condenados, perdendo o cargo, eles continuam sendo policiais, civis ou militares. É isso aí, senhor presidente. Obrigado.